Porto do Piauí, cidade religiosa do norte do estado, banhada pelo rio Parnaíba. A economia gira em torno do comércio, terra de gente acolhedora. E à noite, o colorido no céu do município anuncia o quarto festejo Porto Junino, com o tema Noite de Forró na Terra dos Marruás. É preciso muita correria para deixar tudo no ponto para as quadrilhas se apresentarem. Depois de pronto, é hora da festa. Do lado direito, a galera na arquibancada. No meio, a quadrilha junina dando um show. E aqui do meu lado esquerdo, mais gente, tanto de Porto quanto de outros municípios daqui do Piauí, prestigiando a festa. A professora aí é de Teresina. Se ela tá gostando, tá sim. Maravilhosas. Estão ótimas. A apresentação belíssima. Os portuenses também não perdem a festa. Muito bom. São 11 quadrilhas do Piauí Maranhão. Uma mais bonita e animada do que a outra. A Úrsula é a noiva da quadrilha de Joaquim Pires. Grupo Novinho. É a primeira apresentação dela. Eu fico bastante contente, sabe? Ver os nossos brincantes se apresentando com muita alegria, muito prazer de se apresentar, sabe? É uma coisa muito boa mesmo. Para completar, Porto está comemorando o aniversário. São 96 anos de emancipação política. Foram diversas atividades para comemorar a data. Entre elas, a banda musical 25 de junho tocou para autoridades, na frente da prefeitura. A banda da terra completou 29 anos de existência. Eu estou na banda há um ano. Eu me escolhi, é porque eu acho bom tocar, né? Meus amigos começaram, até meu tio começou, a minha família tudo começou. Eu quis tocar. Está gostando? Estou. Na igreja de São Francisco, uma missa em homenagem ao aniversário de Porto. Senhor, deixe o cara de nossa festa. A ressurreição da carne, a vida é perda. Amém. Porto é uma cidade muito querida, uma cidade hospitaleira, por natureza. Sempre eu digo para as pessoas que me perguntam o que é que de bom nós temos aqui. Sempre eu digo que são as pessoas. Somos privilegiados por ter o Rio Panaíba aqui pertinho, né? Passa aqui dentro da nossa cidade. Nós temos aí 28 lagoas, temos a igreja de São Francisco, nós temos a igreja de Nossa Senhora da Conceição, diversos pontos, uma praça bonita aqui no centro. Mas o que nós temos aqui de importante são as pessoas, que caracteriza as pessoas que quando vêm aqui pela primeira vez, sempre querem voltar pela receptividade que as pessoas portuenses são de natureza com os demais, né? Que frequentam aqui nossa cidade.